Tá no aquecimento, né, papado? Hã? Só no aquecimento, né? Não, eu tava tentando aprender a jogar com o outro aqui. Mesmo assim, tá tendo só pra eu apanhar. Só ver aqui. Ó o Bruno aí, velho. O Bruno já chegou chegando. Ó o Bruno. Deixa eu dar aquela compartilhadinha na live aqui de lei, né. É, rapinha. Já, já. Já tô abrindo a telinha aqui pra nós. vai, manda esse link pra mim que eu não vou compartilhar também, rapaz se eu tô compartilhando também tem direito, né? pô, arruma o seu fone aí, pelo amor de Deus calma aí é que eu tô pelo celular, né? salve, Bruno, salve, salve, velho salve, salve vou ter que jogar de Frost mesmo não deu tempo de eu treinar, velho ah, vamos pegar os mains só quando o bagulho ficar louco, entendeu? agora é só o esquenta ah, eu só tenho a Frost pra jogar, tio não tem outra? e agora? agora ficou show, hein? melhorou? melhorou bastante nossa vamos nessa vou entrar na sala aqui, hein? vou te esperar entra na sala aí, deixa eu ver aqui luta online será, Bruno? será? não sei, hein, mano truta meu joga muito, velho de vontade peraí, deixa eu pegar meu notebook eu quero ver a sua luz também coloca lá, coloca lá vamos ver, Bruno vamos ver o que vai ser, né, velho esse cara na live que tá falando que eu vou ganhar, hein, tio eu? tô falando na razão, hein você andou treinando, né, safado eu não jogo desde aquele dia eu? eu tô parado faz uma semana só uma semana? é muito pouco, velho ah, eu acho muito você acha muito eu que tô parado desde a última vez que a minha jogou? hum eu acho que foi umas duas semanas três mas, tio, passou de mês já foi no passado foi? caralho tô bem já tô louco, mano acho que eu mandei o link errado, velho ainda dá pra mim de novo, então caramba, é só você abrir o canal, doido como é que é? é só você abrir o canal lá, velho já vai aqui abriu o whatsapp, abriu o todo caramba, já saiu quatro likezão rapidinho aí, agora sim caramba, velho eu acho que eu postei errado ainda, você acredita? amanhã, galerinha segura as pontas não sai da like, não porque a porrada vai comer já já vai fazer aquele compartilhamento bonito de lei exatamente cadê? cadê o menininho? nossa, que coisa linda coisa linda salve, Dioguinho já tô quase começando, hein, velho tô quase começando desculpa, outra coisa da like também Xbox Gunner Steam Xbox pessoal, eu ainda tinha Xbox, velho eita, porra cara, aí, Facebook vamos lá, vamos ver turnage fight agora tá dando até aquela animada já, velho nossa mano, essa thumbnail ficou muito louca, velho ficou lindo, velho essa thumbnail eu tô vagando, palco cadê salas aqui? deixa eu achar salas aqui calma aí, calma aí bora live ó, live live x1 salas entrar sim pensei que tu tinha abandonado MK11 nunca, Dioguinho eu jogo, tio e nós joga de tudo, velho nós joga até Street Fighter, moleque pra você marcar mano essa thumbnail ficou de respeito, mano na moral ficou, velho quanto tempo você levou pra fazer esse thumbnail? uma hora marca também nos stores e é nóis vamo lá aí, ó divulgado esse WhatsApp também tô compartilhando nos grupinhos aqui ixi hoje o pau vai comer, hein, velho hoje o pau vai quebrar, Diogo que delícia raramente te vejo na MK11 é não, é raro mesmo é raro eu jogar mas eu gosto, hein ah, mas quando eu tô lá a cor não é comigo eu quero dar mais vixi, quando o Big chega é MK, velho daí, ô, Big qual sala que eu entro aqui? calma aí, calma aí ainda não entrei nenhuma sala não vejo as salas estão não disponíveis criam maçã hoje é dia de enfrentar os malucos do Playstation, velho hoje eu quero quebrar os malucos do Playstation, velho vocês tão ligados, né, rapaziada vamo sentar o couro e aí, mano vamo lá hashtag quem ganha PS4 ou Xbox? vamo lá, galera quem ganha PS4 ou Xbox, hein já tô quase abrindo a tela do jogo, hein peraí bora lá aí, Big manda um salve pra galera da live aí salve, pessoalzinho como é que vocês estão? tá bem? vamo lá, velho vamo lá calma aí só publica aqui, velho bora hashtag tinha Xbox, hein dia de deitar sonista no soco vixi, velho é isso que eu gosto de ver, velho é isso que eu gosto de ver, da rapaziada até louco hoje é dia de quebrar o pau, hein último compartilhamento e eu não quero compartilhar mais, velho hashtag já era tá compartilhado deixa eu pôr aqui nos status, né vamo deitar sonista no soco hoje já era brau vamo lá salas conectando é, Iberus hoje eu vou jogar o Mortal Kombat hoje eu vou deitar o sonista na porrada, filho eu vou pegar o Big Evil lá no PS4 fala muito vixi, aí eu entro lá e tomo um pau, né eu vou até deixando aqui também no espectáculo só vou ver os comentários só quero ver os comentários é isso aí, ó eita na sala, Sky Temple vai tá aí na sala, Sky Temple Sky Temple é vamo lá deixa eu dar um refresh aqui na sua live não tem Sky Temple aqui não, velho aqui, ó embaixo de Graveyard Sky Temple tô aqui, tô aqui tô aqui calma, gente calma, gente vamo lá caixista versus sonista vixi, senhora pau, lancei pronto, vamo lá vamo abrir a telinha do jogo, rapaziada, ó vambora agora agora vai, rapa agora vai mano deixa eu pôr meu óculos aqui gostou do placarzinho, Big? cadê? nossa nossa ficou bem que vai tá neurônio exploda fio cês sítio doInstitut chido é meta gente escurada cês vamo cês cês podem vamo cês cês tês cês O que a gente vai dar então? Eu vou baixar o volume da TV pra não dar uma BO, né? Cinthinians Island Greens Tentacionista hoje, hein? Tentacionista hoje, hein? Ai, eu preciso de um bagulhinho aqui, Big, calma aí. Agora foi? Não, 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 pode entrar, mas eu preciso abrir só o programinho de controlar o placard aqui, velho. Já era. Não, 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 eu preciso. Eu não vou bater não. Tá, espera, deixa eu só abrir o bagulhinho. aqui meu parceiro agora sim salve jonathan e de longe eu sou pro em vambora 1 2 3 vai já começou difícil em isso aqui que é isso oi Ah, vacilei, velho. É crossplay, Joe. Ele é o Sekiro Zira do Playstation. É isso aí. Ah, tomei. Ih, a primeira já vai ser do Big, hein. É, eu to sem reflexo, velho. Matou. Mercy da piedade, como o Sekiro Zira do Cubo Efinito disse. Mercy da piedade. Chega de traição. Ah, eu vacilei, velho. Volte agora para o submundo. Volte agora para o submundo. Ah, que delícia. Vixe, já tá uma zero Playstation, hein, galera. Assim não vai dar não, tio. Uma zero Playstation. Mano, tá faltando umas coisinhas aqui, velho. Pode fazer, hein, cara. Aqui. Não, eu esqueci de dar umas paradinhas. Vai, galerinha. Aí, agora tá ficando melhor. Já tá ficando melhor. Dá like nesse vídeo aí, galerinha. Vai, vai. A minha câmera tá muito lá no canto, velho. Cadê aqui o webcam? Compartilha também. Aqui. Aê. Agora ficou show. Aí sim, rapaziada. Cross... Crossplay, né, mano. Tamo aqui. PS4 contra Xbox, mano. O melhor jogo do ano. Não é Smash Bros, não, velho. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos pegar os bonecos que a gente não sabe. Eu não sei jogar com o outro, Big. Ah, vamos tentar. Eu vou só... Não, não, não. Eu quero esse Scorpion seu, safado aí. Calma aí. Eu vou lembrar os botões, tio. Eu vou lembrar. Já tá um a zero já, velho. Você é louco, PlayStation. PlayStation é tudo safado. Vamos meter porrada de lado. Não dorme. Considem-se, liderados, Lick Raid. Round 1. Fight. Ow. Caraca, como é que eu tiro a garrão mesmo? Ah, eu não lembro como é que eu tiro a garrão, velho. Ah, eu não lembro como é que eu tiro a garrão, velho. Matou. Matou. Parará. Ronda 2, luta! Mano, eu não consigo tirar garrão, Big. E nem usar aquela defesa lá. Ah, que golpe que mata! Ah, eu vacilei. Ah! 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 Pelo menos um round. Pelo menos um round, hein, galera? Aba. Ah! Ah! Pelo menos um round. Ah! 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 Você tá lá, eu vou ficar. Cadê? X e E. Tô apertando e .. Não, você é com o dedo E. Y, tô ligado. Mas eu aperto os dois juntos. Ah. Vai, filho. Ah, calma aí, falta um aqui, véi. Vamos atualizar. Diogo, não disse isso? A live tá dando umas travadinhas. Tá travando, Diogo? Mas tá muito? É, eu tô te acompanhando a sua live pra... Ah, eu acho que eu sei o que que deve ser. Não, mestre raça. Tá tipo assim. É aqui, ó. Pra trás. Calma aí. Eu espero, pode ir. Dá refresh? Acho que dá refresh na sua live aí. Vou chegar aqui. Ó, eu tenho que esperar só um pouquinho. Nossa, parece que piorou. Ae, acho que agora alisou. Vambora. Pode. Ah, não veio como sair não, filho. Mano, não tira o agarrão, big. Não é possível. Quando você agarrou uma vez lá... A parte da passada... Apertei isso aí e saí. Apertei isso aí e saí. Ví. Aquele dia foi tão bom as partidas, tá sendo só uma massa, véi. Ah, você tava jogando esses dias também, né? Ah, eu já fiz ontem também. Um pouquinho. Só pra finalizar pra pegar um esporte, né? Porque... Tava esse novo do cara pra passar lá. Quando você fez aquele chão lá... Eu preciso abaixar o som do jogo também. Eu? E eu preciso. Ah, tá. Espero que o meu som da TV não tenha saído. Não, só pra pegar não tá nada. Não, só pra pegar não tá nada. Ah, que bom. Ai. Mano, eu não tiro o agarrão de G nenhum, big. Seja do jogo beijando. Não isso. Ô,ugú. głiú, muito simples. Fizou. Não tá uns segundinhos aí, mas tá bem na... Ah não, eu não digo atrasado, mas eu não digo travando. Não. Tá bem atualizado até. Então show. Eu só tenho ela, tio. Eu não sei jogar com o boneco. Na verdade, pelo que eu tô vendo, eu já nem lembro mais jogar com ela. Realmente. Hã? Realmente, a partida pra fazer isso que eu tô em H0p? É... Mano, tem como abaixar o volume aqui? Não tem. A última que a gente jogou foi bem mais disputada. Nossa! Ah, mas ela não veio pro boneco. Não, não. Mas a última que eu tô vendo. Esse golpe pode! E aí Sai Ah 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 Round 2 Fight Mas a 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 Mano, eu não tiro a garrafa de jeito nenhum, velho. Como é que você está aqui? Ah, eu defendi embaixo agora. Mano, não tira, velho. Mas ainda temos outro. Vou trocar de personagem, vou pegar um sub agora. Como é que você sabe, velho? Eu sou o Itaupau, que eu sou o mestre, caralho. Nunca será meu mestre. Ixi! Sub-Zero. Não quero aí também, eu quero aqui. Element. Element. Olymp muito boa deме. Não fita. Está ótimo! Não vai aí! Não vai mais me matar, serviço de novo. Adelaide, sim, explodindo. Poder peçar! Olha... e aí e aí o o o o caramba velho não lembro mais nada mas e aí e aí e aí afonso jordão valeu para vocês juntar ao clã velho e aí e aí e aí e aí e esse bonequinho seu é um golpe só né o sub zero é é e aí 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 Talvez na próxima, vamos ver. Final round, luta! Salve, igote, salve, salve! Pô, louco, que mentira! Acabou com o jogo, que joguinho este fez? Aaaaaaaah, soquinho! Só de salve, igote! E aí time verde, cadê essa torcida aí? Quero ver o dia que você vier pro Tekken comigo, velho. Eu? Bitch, por favor. Aí você não tem coragem, né? Eu não. Sim. Perdeu um bom adversário de mortal. Opa. Ah, isso não. Eita porra. Acho que eu provoquei a ele. Eita porra. 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 No meu listeninho. Eita porra. Basarle yor. similarity Eita porra. Eu não tenho tempo de reação, sua alma jamais descansará. Sub-Zero is... Já tá no luto já? Ah, tá saindo aqui esse. Onde é isso? Noob Saibot. É, né? Não sei jogar até esculachando, né? Ah, eu não. Essa risadinha debochada. Ah, parra de grama, hein? Porra. First. Nude Saibot. Eita. CYBER LINKPLAY ASSEMBLY CYBER LINKPLAY Vamos lá, pessoal. Compartilha essa live aí. Vamos, vamos, vamos. Vixe, a galera viu apanhando, foi todo mundo embora, velho. Nossa. Caramba, Red. Porra. Ah, tá saindo esculacho, velho. Caramba. . . . . . Uma nova era! Vamos começar! Round 1, luta! Ah, pra isso que ia pegar! Que? Ah, essa pelo menos virou uma! Seis a zero! Seis a zero! Ah, se ficar me zoando assim, eu até curto bocado, filho! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Tá ligado que eu não jogo esses jogos, mano? Competitivo, né, filho? Ah, você e eu também sou, filho! Então, volta! Cadê aquele... Cadê aquele Red que me surgia, mano? Que quando você jogou com um... Com um Clebão? O que ele diz que ele... Oh, e aí, Red? Paga o favor! Não! Não, mas ele não ficava debochando que nem você, não, velho! Dando risada na minha cara! Não! Não, foi por isso! Eu não quero mais! Ah... Oh, oh, oh! Ah, oh, oh! Ah, oh, oh! Ah, oh! Ah, oh! Ah, oh! Ah, oh! Eu não lembro de nada, baby! Quantas vezes eu tenho que falar, tio? Dez tarde! Bela pose! Eu só não pego com o Guilau porque senão é muito arriscado! Por quê? Ah, saco como era essa frase aí, é um perigo! Ah, é nada! Não é nada! Ah, cara 맛있어요! Ah! 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 Ah, meu Deus do céu. Ronda 2, luta. Olha, menino, o circuito na 1 foi um negocinho, velho. Ai... Ai... Ah, mano, eu não apertei isso, velho. Não é possível. Não é possível. Ah... Nubcybot. 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 Ai... Nubcybot. 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 Ah, eu não... Ah, por que... Uh... Uh... Minha essência até. Não queria perder esse round não, cara. Achei que não ia morrer. Rolou, vale a vida que eu tava. Round 2. Sei lá, né? A gente se brefer por 1%. Por 1%. Por 1%. Aí. Foda aí. Foda aí. Foda aí. Foda aí. Será que eu tomou um problema? Eu não lembro nenhum movimento dela. Eu não sei tirar agarrão e não sei fazer aquela defesa que você faz que... E você sai do fã dele. Na parte... O R2 tá baixo. Não funciona, velho. Olha, eu não sei continuar o fã básico, velho. Foda aí. 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 Nunca foi. Nunca foi. Foda aí. Foda aí. Foda aí. Onde você viu eu errar isso? Ah! Nossa! Ele desce! Acesse! Não! Acesse! 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 Gostei! Uuuuh! Aposto que o Jay vai ficar azul só de ver as flores caindo infinitamente ali. Hã? Aposto que a flores vai ficar, o Jay vai ficar tipo os ondos, caramba. Nossa, tô ficando os ondos só de ver ela caindo infinito ali. E aí G1 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 Caraca! Caraca! Boa! Ai! Ai! O que eu estou com o botão? Certo! Ha! Eu tenho mais um que o final! Ah, quase! Nossa! Que isso? Ele soltou rígido? Eu vou pegar outra, vai! Secais sobre oми... Trist! Éles, faz-moi! Ternament Ternament Ah Tremendo, Tremendo Tremendo, Tremendo Você quer que eu off? Vamos lá, armadilha Salve, Ricardo Caramba Não tá aparecendo pra mim o chat Vai O chat louco, mano Que isso Ah, mas não tem como arrumar agora Vai, Ricardo, salve Bora Caraca, eu levei perfeito Caraca, eu levei perfeito Caraca, eu levei perfeito Seu chapéu não corta gelo Round 2, fight Nossa, tá travando demais a live Não, o que tá acontecendo velho Caraca Caraca Ah 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 Tô travando muito velho Final round, fight Tô louco? Como que não pegou você? Caraca! Não, pra parar, velho. Tá pra lá? Não, pra parar. Só você joga. Não, pra parar. Quer que eu pegue outro boneco? Não, não quero que você pegue outro boneco. Vixe, calma. Criou o Scorpion, você tirou o Scorpion e acabou atrás do jogo. Porra. Só você que joga, tio. Tá louco, velho. Nossa, velho. Dá pra variar um pouco, né, caralho? Então, mãe. Não tô falando de variar, tio. Não tô falando do boneco. Tô falando que é só você que joga. Calma aí, parceiro. Mano, me dá aqueles 10 minutinhos que você me deu aquele dia. Eu dou. Lembra aqueles 10 minutinhos mágicos? Pode, pode. Pode treinar, cara. Pode treinar. Calma aí, velho. Deixa eu só ouvir os movimentos dela, velho. Pode treinar. Só não ficar bravo. Só não ficar bravo. Não ficar chateado. Não, eu já tô, já, velho. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Não, para. Eu odeio o jogo que eu não jogo, velho. Ficar só olhando não dá não, mano. Tem feito o que, Souza? Ah, mano. Eu tô jogando muito Tekken, velho. Tekken. O que mais que tava? Jogando Monster Hunter. É esses jogos aí que eu tô jogando, velho. Mortal Kombat. A última vez que eu abri foi... Novembro do ano passado, mano. Oxi. Muito. Jogando Monster Hunter. Jogando Monster Hunter vamos ver o final do Jogando Monster Hunter. Na minha vida pessoal, você quer saber? Ah, eu ando... Ah, eu saio, mano. Eu saio, vou tocar no meus cunhada. Passa umas paradas ali, mano. Trampo, estudo. Passa uma parte de coisinha. E tu, meu querido, o que você anda fazendo aqui? Vamos nos que a live goleiro. O que? O que? Lógico que não, nada a ver. Nada a ver, Ricardo. O que? O que? Salve Tiagão! O Tiagão, véi! Mano, tomei um pau. Já tá 9x2 pra ele, mano. Eu fui obrigado por vir aqui, véi. Eu fui obrigado a vir aqui, vêi. Foi obrigada a vir aqui, velho. Obrigada, velho. Obrigada, velho. Tá travando muito? Tô levando um couro, velho. Ah, eu não abro esse jogo desde novembro do ano passado, mano. E o Big, ele é competitivo, mano. É pro. Só ele joga o jogo, tio. Eu não consegui jogar nada até agora. Não consegui jogar nada até agora. Eu? Bro? Não sei nada, hein. Não sei de nada, tá no C. Tem lá isso. Oxi. Isso aqui, man. E o seguinte. O que é?! Coisas interessantes pra fazer no trabalho Ah, eu não acho o trabalho muito interessante não Não é interessante pra mim não, velho Não, na verdade até que é, velho Só que leva muitas horas, velho Nossa Eu perco muito tempo editando, velho Ah, mas eu vou falar a real pra você Essa thumbnail foi bem trabalhada Essa thumbnail ficou foda mesmo Foi, ficou? Então pra mim O tempo que vocês falaram Eu vou hoje pra fazer essa thumbnail Pra fazer uma live Mortal Kombat comigo aí Ficou boa? Concordo, pessoal? Foi isso mesmo que eu estou perguntando Chega aí, Thiago Ajuda a apanhar também, velho Porque nesse jogo aqui Só o Big joga Mano, cadê? Thiago Eu queria... Thiago já dá freitas Vou entrar aí pra te ajudar a apanhar Vamos dividir a treta Eu tenho que achar um lugar aqui pra mim Embaixar o volume Se quiser entrar aí, pode entrar Mas só vocês vão ficar puto aqui, pô Tô levando a esportiva Não, ele é sossegado Eu que sou puto, né? Ah, pode crer, eu geralmente, mano. Eu começo 9 da noite e vou até 9 da manhã. Aí quando não é esse horário, é 9 da manhã até meia-noite. Eu tô com um colega meu, né? Aqui no WhatsApp. Aí, tipo, ele falou assim, não tem graça de graça de Deus. Porque eu tô muito apelão. Aí ele falou assim, eu coloco cumbo atrás de cumbo. E não tem como evitar. O que ele falou? Tá ligado? Aí eu coloco explicando pra ele que, tipo, pô, seu boneco kiká é uma abertura pra você aplicar no cumbo. Estou certo ou é o red? Eu não entendi nada que você falou, velho. É assim, eu tô falando com um colega meu aqui no WhatsApp. E aí ele falou o seguinte, que não tem graça jogar comigo Mortal Kombat, porque quando eu faço o boneco kiká, eu aplico o combo atrás de combo e o oponente não tem como revidar, entendeu? Ou seja, fica apanhando infinitamente. É, foi o que eu falei. Só você joga. Nossa, tio. Para! Nossa, tchau. Tchau, tchau. 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 Mano. Aqui que era da hora, velho. Tchau. 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 Tô assistindo a live, um redão aqui. Cê tá vendo a live aí? Tô assistindo, pô. Tem que assistir, né? Ah, seu pilantra. Tô analisando. Quero ver esse red show focado. Mano, não é possível. Tinha o bagulho da hora aqui, mano. Agora não tem mais, velho. DoryEye disse, joga de Scorpion. Ah, eu não gosto de Scorpion não, mano. Tô louco. Eu lembro de um dia quando você pegou o motocopatrinho, você me disse, pô Big. Me ensina a jogar de Scorpion. É, mas agora eu perdi o gosto dele. Tá, porra. Por quê? A última vez foi tão equilibrado, foi tão suave, velho. Mano, cê quer aprender a jogar de Kung Lao? Não quero. Quero dar um pau de frost. Porra, tio. Sub-zero. Não quero, mas também nunca mais jogo com Luke sub-zero. Nossa. Noob Saibot. Não também. Vou jogar de Liu Kang, velho. Liu Kang? Liu Kang ia ser bem pouquinho dele. Não, eu vou prender. Vou sugar esse Scorpion. Cara, cê quer que eu vou de Scorpion? Não, cê pode ir do que cê quiser. Eu vou meter a mão. Eita porra. Que isso, povo? É, o povo que tão assistindo a gente só lá e na moral. Cê já virou Red de puto? Caramba, gente. Tô até assustado. A última vez foi tão equilibrado, velho. Nós dois jogava, hoje só você joga, tio. Calma aí, Big. Cê tá na sala aí, tio. Que o bagulho eu já tô quente, já. Tô quente. Eu vou até fumar um cigarro antes de entrar. Que eu vou entrar pra... Se eu não ganhar agora, eu vou apagar o cigarro no meu rabo, velho. Não, eu não quero ver. Calma aí, rapidão. Aí, ó. Aí, povo, ó. Seguinte. É o seguinte que eu vou fazer. Se o Red, se o Red perder, ó. Vamo comprar, hein. Enfia o cigarro no cu. Ai, caralho. Mano. Olha lá, se você perder, você vai cumprir, você disse, vai enfiar o cigarro no cu. Vou ganhar um iPhone? Ah, aí eu já não posso falar nada. Você viu a menina que ganhou um iPhone? Olha, é o seguinte, vamos fazer uma aposta? Se você perder, você enfia o cigarro no cu. Se você ganhar de mim, passar do meu recorde, eu te dou um Coringa. Ah, não, 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 tá facinho, só tá 9 a 2. Você só me embateu com quatro bonecos diferentes, né? Ah, tá, eu vou atropelar quatro bonecos. Você tava jogando ontem, você jogou a campeonato com o Killer Shinnok e eu vou ganhar de você. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, bela aposta, bela aposta. Vamos lá pro Tekken, eu faço a mesma aposta pra você. Eu compro quatro bonecos de DLC se você ganhar de 10 de mim. Tá aqui já passou na minha época Ah, passou da sua época No Tecno Street você tá ligado Que o pau ferve, tio Mano, eu não abro o jogo desde novembro Até o Diogo comentou na live Vamos, vamos, vamos Que esse povo aí só tá esperando Estou esperando o Red aparecer Cadê esse Red aparecendo na live? Cadê? Vou tratar de atualizar Tá nove a dois, hein? Tá nove a dois, hein? Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Passam suas energias igual o Goku pede Mas passa pro Red É Combat Temple? É, não Sky Temple Sky Temple É aqui, não, não Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima Vai, vai pra cima Já vai abrindo o bundle Porque o cigarro vai se alegrar Vai ser um cinzeiro, velho Combat Temple Combat Temple É, nem sei, sei, sei mesmo Tô aí, sim, deu Mano, vou mostrar o cartão de combate dele pra vocês, velho Se liga O cara tem mais de mil partidas, velho Mais de mil e trezentos fatalities Eu tô negativo, porra Ah, você tá negativo, tio Ah, deixa eu ver Vai Tem mil e quinhentos jogos de Scorpion Tem quatrocentos de Sub-Zero E tem trezentos de Noob Cyborg Vocês querem que eu ganhe de um cara desse como? Eu só tenho vinte partidas Ah, vou pegar um médio Caralho, velho O que que foi? Mano Eu lembro que eu tava Eu tava com sessenta vitórias A última vez eu ganhei trinta de você Ah Foi isso mesmo? O que? A última vez que a gente jogou Eu tava com sessenta vitórias Eu tô com noventa É, jogou trinta partidas Eu ganhei trinta de você, velho Cadê? Deixa eu ver isso aí O Dodge Eye me disse Já vai abrindo o Bubis Porque o cigarro vai alertar hoje Quer dizer, vai se alegrar hoje Mano, sobrou uma cerveja que você tá fudido Calma aí Quando o Redd diz que vai abrir uma cerveja Vocês já sabem, né? O bagulho vai ficar louco Agora eu quero ver O que é competitivo forçado? Competitivo forçado É Variações Que são É Do competitivo Que assim Você que põe os itens Ou golpes do boneco E você não pode usar Você entendeu? Ah Você também tá com bagulho de dano nessa fada Não Online não conta dano Só conta Golpe Entendeu? Conta dano Só no offline Você entendeu? Vamos lá E aí, cadê essa cerveja? Cadê essa cerveja aí? Não tem Eu fui pra pegar mesmo Não tinha Porra, hein Eu tô ligado Que essa cerveja é tipo Pompaya Aqueles piques lá Que o cara copinha lá E cava todo Você lembra da época do Forona, né? Ahahahah Eu não lembro First Vamos lá Frost Queria muito aprender a jogar de Kitana Na moral Queria muito Mas sim Eu vi os golpes delas Com o Budap Eu achei muito complicado Tá ligado? Eu sei jogar de Kitana Queria Se eu jogar de Kitana É poucas pra você Eu joguei Ah, então por que você não pega ela? Não, não Eu não quero mostrar minha bonequinha Na live não Os caras vão copiar Cinder Ah, mano Essa boneca não, velho Porra, mano Já tá difícil Junk's Bone Double Ué É, faz tempo Eu não pego assim Mano, se eu virar essa porra Você vai me dar o Coringa mesmo? Hã? Se eu virar essa porra Você vai me dar o Coringa mesmo? Sim Caralho, velho Vou ter que comprar uma voz Ah, eu preciso baixar o volume, velho Você gostou do placarzinho, né, Big? Ah, ficou bonito Foi difícil configurar, viu? Nossa Quatro horinhas pra configurar esse negócio Celo Vamo lá Poxa Ai, mano Esqueci que o RT defende Caralho O que é isso? Matou Vixe, o Coringa vai ficar só no ano que vem Ronda 2 Hã? 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 Eu não consigo tirar o garrão, é garantido. Eu não consigo tirar o garrão, eu não consigo tirar o garrão. Eu não consigo tirar o garrão, eu consigo tirar o garrão, eu consigo tirar o garrão. Eu não consigo tirar o garrão, eu consigo tirar o garrão, eu consigo tirar o garrão. é garantido em cima de mim velho eu não consigo tirar caramba se não consigo é isso eu sei a hora que você vai dar garrão mano já decorei é o time que você é o momento que você defende é igual o outro jeans é defendeu agarrou vacilou vou trocar aqui a o louco você põe a boneca dá um pau e tiro mano calma e isso é só um jogo uma brincadeira gente não leva a sério mano não eu levo a sério tá pode ir do que quiser velho demorou fechou então já acostumei a tomar pomba na cara já vamos pegar o campeão mano se eu não chegar no 5 vou jogar cadeira lá na casa do vizinho velho não é possível que eu tô brabo velho tô brabo vamos lá fiz que olhe a fase aí é vamos pensar que o pai tira essa live aí mano aqui ó mano hoje vai ter rage hein galera essa eu quero ver tomar no cu mano eu não sei até que eu tô comportado eu não tô falando palavrão mano ainda ai ai velho tô errando tudo eu também tô faz que tudo que eu sou peda não e aí e aí e aí e aí boa e aí 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 Mano, não tira a garrão velho, não adianta apertar botão não. Ah não. Ah não. Ah, eu apertei tarde demais velho, eu não tenho o time do bagulho mano. Final round, fight. Ah, eu to pensando, eu já to pensando em que vai matar o bastão. Não. Puta porra. Puta porra. Ai. Tá aqui? Hum? Oh heck, eu só desbloquei. Parabéns. Oh cheio, é isso em. Isso acertei. Finalmente, finalmente. Finalmente. Os cara todos negros, os cara morreram aqui, ó. Olha, o cara encorpeitado, bicho. O cara não segurou. O cara segurou a respiração, até eu segurar o fogo aqui agora. Caralho, eu já tava contando uns milissegundos que acabou o tempo do Fatal. vai se mete agora é né você pode pegar meu boneco não se foge com o bacalhão você guarda os bonecos mano mas que cara de você enfrenta maior chão você enfrenta maior chão não está me tirando meu irmão está muito meu deus do céu tô sentindo cheio de cigarro com bosta Eita porra apor a mão e mano mano que tiro a garra mais nenhuma que você Você viu o que o Clube d'Au falou? Olha, esse Red. Final Round, lutem! Supão, não! Supão, não! Eu estou comendo! Nenhum! Jornal da panela! Jornal da panela! Na pílula! Duas ruas! Apenas! Comprovado! Verões! Vamos! Vou comprar o melhor. Realmente é tão envelhecido. Caceta! Nossa! Finalizou bonito, hein? Ah, já era. Caralho! Não tem piscadinha pra você não, velho. Hoje não tem não, Dot. Você falou tanta porcaria que hoje não tem piscadinha pra você, velho. Isso aí eu vou falar pra você, hein? Inversão Brutality. Eu também acho. Sejam no olho agora... Nem eu esperava essa, velho. Caralho! É, não te compara. Olha o que você tá escrevendo aí no chat, filho. Bem... Certo. Ah, outra não tá saindo. Tô esquecendo alguma coisa. Tô... 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 Não tiro o agarrão, velho. Ah, não. Isso aqui é a punição, né? É. Punição. Não, pode ser. Eu defendi, você terminou o seu golpe e eu já peguei a punição, garantido. Aí velho, eu sabia que era garrão e esse não foi punição. Você tava defendendo, eu vi que você defendeu. Então, mas se eu estiver defendendo ele não me tira? Não. Não é possível isso. Sensibilidade. Sou claramente o melhor. Kung Lao vence. Eu já logo me quito da loja. O Dot é zica, velho. Caramba. Caramba. Ah, não é possível, velho. 11 a 4, tia. Round 1. Falt. Pra um respeito de treinamento que você pediu. Ah, não adiantou nada, velho. Ah, não adiantou nada, velho. Fugiu dois quatro caras. Percai tudo. É só um respeito de treinamento que você pague. Não, por quê? Eu já era com respeito de treinamento que você pague. Não. Não, não. Não, só. Pera aí. Tem gente? Lembre dessa lição Round 2 Fight! Aí ó Ali apareceu espalha na capa da remis Fácil 8 Fácil Fácil Respira 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 A briga tá boa Eu gosto de caos pra vocês Faltar! E aí eu não consigo nem lembrar o chingo velho E aí 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 . . . . . Que chamou, hein? Te provocou agora. Eu não falei nada, hein? Eu que fiz, mano. Vou pegar o Liu Kang. Não, acho que eu vou de Jade. É, eu quero aprender a jogar com ela. Bernardo Souza, cheguei senhoras e senhores. Sub-Zero. Sub-Zero? Que milagre. Não, vou jogar de... Scarlet. Vai pegar alguém que você não sabe jogar, vai equilibrar. Eu vou pegar alguém que também não sabe, que eu não sei. Não, eu sei, eu domino o jogo, boneco. Você sabe esse card? E aí, Bernardo? Domina, filho. Fogar sangue de Kakiroto. Ô, Zero. Provoquei nada, toma no cu. Provocou sim, chamou o cara de lixo, porra. Cara, hein? Vou pegar um boneco que eu não sei jogar para equilibrar. Ué? Mas até agora era só você que estava jogando, tio? Eu não vi equilíbrio nenhum. É. Eu nunca vi você pegar esse card. Pra mim, acho que você não sabe, cara. Eu peguei a jade que também não sei. Eu não sei jogar mesmo, tio. Nem de Frost, eu sei. Ah, para. Você estava chatinho, pô. Ah, estava chatinho. Mano, eu odeio quando fala isso para mim. Você estava chatinho, você estava jogando bem e eu não estava nem me mexendo, velho. Eu juro para você, mano. Posso falar? Posso falar uma coisa? Fala. É o seguinte. Eu vi o seu maior problema é você defender muito. Tá ligado? É muito assim, né? Esse é o seu maior problema, entendeu? E você está batendo muito, você está batendo menos baixo. Tem que cutucar mais trabalho. Mano, não adianta falar isso para mim. Eu não jogo jogo, velho. Eu não sei tirar a garrão, eu não sei sair da defesa. Eu não sei o que movimento você vai fazer. Eu vou defender como, tio? Aí, olha. Eu ia saber que é embaixo? Vai tomar os botões. Eu estou de calma, velho. O que faz? Eu não estou de calma. Eu vou misturar ele, ó. O Dot está debochado hoje, velho. Eu estou de calma. Ele é assim, não, velho? Não sei. Round 2. FIGHT! osh! Tem que eu看到! Cê nem se mexe, velho! Porque eu tô olhando ali os comentários, porra, né? Tô prendendo! Aaaaah! Faz da burst! Que maldade, hein? Me humilhando e infatado! Aaaaah! Fatalidade! Scarlet vence! Scarlet vence! Scarlet! Me lembro do Xbox novo! Caralho! Rapidão! Demorou! É, vamos lá! E aí e olha perdi 49 inscritos velho e como você perdeu o que 49 inscritos vixe mentirinha e o Dodge falou caralho o jogo é muito realista e o cangue e vamos fazer uma outra clássica igual do filme e sexado vamos lá então o jogo é muito realista ele é bem bonito né Doshi fala aí mano é é a banjo ganhou porque não sei jogar de Jade mas eu quero aprender a jogar com ela porque ela me parece um moleque muito interessante e eu sei jogar de descartes com certeza eu sinto muito Dott você me zoa tanto que hoje não tenho piscada não e ele pegou no dia errado para me zoar e eu não piscar eu choro a verdade eu sou do vice poxa caralho e a galerinha tá acompanhando o ô Dott por favor para mim já compra meu caixão aí velho que eu vou botar uma veneno hoje e aí é o chão gão também não sei jogar não velho só tem coisa muito 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 básico quem o chão gão é coitado a gente eu e seus irmãos xaolin morreram por você você queimará até a última alma deles mano a sua voz tá saindo aqui no fone velho do jogo tá sendo duas voz nossa eu não sei nada se você se matar vai preso mano faz isso não tá porra calma essa ponte pra cara Não, eu não queria pôr esse não, velho! Ronda 2, luta! Que porra! Ah, o quê? E aí, velho, como é que tira o agarrão, mano? Não é possível. E aí, mano, quando eu dou o agarrão, você dá o gancho. Quando eu dou o gancho, você pega o seu agarrão, velho. Por que essa punição é só pra mim? E aí, velho, eu não sei. Meu Deus, essa strike aqui. Oh! 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 Coitado de mim. Eu que sou uma porcaria mesmo. Relaxa, gente. Tô jogando como Pro Player, velho. Por isso que eu apanho tanto. Pro Player. Ah, nem um exagero. Vai. Porque se você for casual, eu sou o que então? Aleatório? Eu quero jogar de barra, velho. Eu quero jogar de barra, velho. Eu quero jogar de barra. do segundo tempo. Eu quero jogar com velho, velho que eu gosto. Eu quero jogar de barra, meu ability. Sabi que isso vem com povo landed. Mano, eu nunca imaginava que ele fazia isso. Não, 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 não. Nossa, esse corte da garganta aí, velho. Nossa, velho. Eu não lembro o combo, velho, não lembro nada. Eu acho que o Massa não chega nem perto do Baraka, velho. Tá longe de ser um Baraka. Ué, o que você deu o Mercer? Ah, mas eu tô fazendo alguma coisa. Vamos ver. Final Round. Fight! Ah, eu não vou fazer isso. Não funciona. Mano, eu não tiro a garganta. Eu estou ficando muito top. Nem era isso que a gente não fazia. Mano, eu não consigo. O Mercer é otimista. Adriano. Sonora do Mercer. Conservador, eu tô jogando, velho. Caio Almeida e aí Caio? Ganha do Diego, carai. Eu vou te bloquear, mano. Eu vou te avisar a última vez. Eu estou jogando agora. Estou em live. Vamos de choquinho. Espera aí. Que mania que tem. Eu estou fazendo live, estou jogando. Fica me ligando, mandando mensagem. Acabou. A geladeira. Você me desafia até o fim. Não, hoje foi frustrante, acho que foi decepcionante. A última vez foi tão bom. Calma. Calma, rapaz. Aê, caiu, valeu! Eu peguei a valeu, é errado. Eu peguei a valeu, é errado. Terá o mesmo destino, Shinnok. Round 2. Fight. Final Round. Fight. Ah. Ah! Nossa porra! E aí? E aí? Ok 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 Não 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 Fatality Fatality Raiden Cara, esse fatality é da hora Onde ele? Ah, deixa eu mudar a variação aqui, eu peguei errado essa variação dele Eu peguei a variação, eu peguei a variação errada essa bosta aí Espera aí Raiden Ok Fast Covers color seal Eita porra, caiu os dois mesmo, não mata? Hum O que é isso? Ah, eu estou fazendo um bom dia com os botões do Ringo aqui Caralho! Que parçada! Cara, fude essa! Ah, vem aí, quando você agarra, tá ligado? Ah, Bernardo, você tá pedindo, hein, velho? Não, sim, velho. Acertei! Finalmente Fatalidade Frost ganhou Finalmente Finalmente Ronda 1 Lançar Ah! Tá muito alto! Zego largou o lado verde da face e foi pro PS4, tem que apanhar mesmo. Não pode. Ai! Que louco! Ah! Foi pro lado azul, tem que ser preso. Keep going! Caiu a feliz, viu? Depois eu te adiciono, Caio. Senão começa a travar tudo aqui. Final Round, fight! Eita cê, droga é a vida! Não tem como, velho! Não tem como, velho! Não tem como, velho! Não tem como, velho! Eu até esqueci que eu te defendia no RT. Não tem como, velho! Graças a Deus já tá doendo uma hora e quarentena de live. Já já eu tô sumindo esse jogo, velho! Não tem como, velho! Scorpion! Cogumelo azul! Salve! Salve! Escolhe aí! Eu não vou escolher não, deixa acabar o tempo. Não tem como, velho! Não tem como, velho! Não tem como, velho! Sorte sua que não tem tempo. Eu vou escolher. Por que é isso? Tem como, Scorpion? Já era! A última vez, Okai, que a gente jogou, eu tava fiado, velho! Que foi... 30 a 12 pra mim, mano! Mas aí eu passei... Fiquei jogando só de... Só Tekken, 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 e nunca mais entrei no Mortal Kombat. Agora é só ele que joga, nem joga mais, nem clica! Round 1, fight! Tchau! 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 Mano, eu deu um gancho, velho! Ai, eu não vou nem perder meu tempo de ficar jogando esse jogo aqui não. Tchau! Round 2. Fight! Engraçadão, né, baby? Não, eu não sou mentira do cara SONY VINES Round 1, FIGHTS! Como é que estão essas porrinhas? Eu passei uma X no momento pra chegar aí. Opa, tem uma triângulo! Um caso A. Ah, nossa! Que surto! Eu juro por Deus que eu vi você! Meu Deus! Esse salário está quase 500! Tem que chegar no 1.000! Tem que chegar no 1.900 o salário, Dot! Fica fera! Um último do que é o que eu tenho? Ah, cara! Não, não! É por isso que pega o canto! Isso aqui! Está caído com o banho! Devemos! Cabo! F*** 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 Já tem dois empregos A primeira vaga Vamo aí F*** Meu Deus do céu Ué Se você é rico então por que você não veio aqui pra São Paulo pra competir que nem você sempre fala Olha lá o... O Dot Mano, tá a galera assistindo agora, olha aí Saiu uma vitória em cima do score e parecia um monte de gente Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vai, vai, vai Puta que pariu, velho Mano, tá dezessete a oito, velho, você tá com nove de vantagem, mano Aí, vai chover Vai chover o que, Bernardo? Pegação no pé que eu dou um pau, filho Pô, deixa eu escolher sete personagens diferentes ainda Você não vence nem no Sub-Zero Logo será a hora dele Round 1, 5 Isso é verdade, TV Caramba, velho Ah! Olha lá, olha lá Quem mandou eu fazer aquilo lá, velho Ah! Eu tinha feito esse golpe Nossa! parece que eu enros a outra Vamos ver while juga 3 2 pele 1 2 Mano, eu esqueço o combo, velho. Não é possível isso. Ah? Nossa! Sai daqui! Nossa! É mano, o... Ele é foda. Foda. Eu já vi que o BZM agora. Tá foda sim, baby. Você já viu tua carta? Foda caramba que é difícil. Chega de doição. Foda. Foda! Foda. Foda. Não, não sou brasileiro. Me enganou bonito agora, hein? Você tá deixando, é sorteio. Essas baixadas dela é que me engana, filho. O chutinho dela, esse golpe de espetinho dela, acaba indo tudo, velho. Não tem reflexo pra defender. Mano, se você não tem reflexo pra defender isso, imagine eu com agarrão, velho. Olha, já aumentou de novo, hein? Tem mais gente agora, Big. Tá, porra. Caralho. Acho que os cara falou assim, não acredito, mano. Ele vai deixar o Playstation ganhar em cima da gente, velho. Daí o Xbox começou a ganhar, os cara voltou tudo, tudo caixista. Daí deu na mulher. Calma aí, eu tô chorando aqui, velho. Caio Almeida. Doge, não é que o Xbox seja difícil. O cara que está jogando com o Xbox está mais apelando que tudo. É verdade, Caio. É o Big que faz o Xbox ficar pelado. Foi de lado. RUND 1, FIGHT. Caralho. O cara está них ruim. Nossa, que mentira, véi! Ah, aí, aí, aí mentira demais. Ah, eu sou teu botão, véi! P.H. comedor de bundas. LocoHead, como você tá perdendo? Ah, filho, tá achando que eu sou o que? Máquina? Ah, eu sou teu botão, véi! P.H. comedor de bundas, louco, rede, como você tá perdendo? Ah, mano, não Ah, velho Que esconde maldito, mano Ah, mano Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah Nossa Ai Ah Não, não dei o gancho, velho Não tem, eu tô indo ainda Solteu o botão, velho Ah, errei de novo, velho Caralho, velho Não tem o Coringa ainda, velho Ainda não tem Ainda não 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 Fatalidade Scope Vem Eu vou pegar o Scope Pelo que eu sei pegar Primeira vez que eu vejo sua tag, mano Ah, vai trocar o Scope, mano Agora que eu tô pegando o jeito dele Ah, vai trocar o Scope, mano Eu vou pegar o Sub Eu vou pegar o Sub Ah, que mania feia que você tem, velho Ah, que mania feia que você tem, velho Eu vou brincar O que? Sub-Zero Ah 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 Pega o Sub-Zero, não sei jogar com ninguém Bernardo, não sei nem jogar com ela para pegar o Sub-Zero. Pede para o Viggo, o Viggo sabe jogar com os bonecos. É o Kenny, ah pode crer. Olha lá, mano, sempre deve ter o gancho. Não, não sei se você. Round 2, fight! Nossa, velho. Juntos! Ah, vou em frente! Ah, vou em frente! Ah! Eu acho que vai em frente! Ah! 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 O que é o game? O que é o game? Nunca chegou Mano, não... O que é o game? O que é o game? O game? O game? O game? Valeu cara, e mais? A osso Tiro, lipa, quero ver usar o personagem fraco Sekiro é pato demais, só usa o personagem apelão Isso É, meu bem E aí? Deixa eu jogar com quem eu quero O jogo é meu Tira o Lippa, deixa o follow pra nós, pelo amor de Deus! Eu fui um vengor tão ruim assim. Vou deixar o follow pra nós, vou dar um pano, Big. Essa era nunca chegar. Round 1, final! Vai, cara! Ah, eu não tenho como fazer nada, velho. É um jogo maldito. Travou! Quero ver os... Fica chutando não, Supero, você é fraco. É. 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 É, esse jogo foi ridículo. Ah, f***. Ah, já que esse tiro limpa tá falando que joga muito, por que a Inou vem aqui então? Me desafia. Vamo tirar o x1, por que escrever no comentário é fácil, quero ver se joga mesmo. Me prova, sentiu o cheiro em. Escrever no comentário é fácil. Jogar, quero fazer. Ah, tenho mais que fazer então você é noob, velho. Mais um enxerçor de saco. Não tem como, velho. Eu sempre tenho o frame mais rápido que o meu, velho. Fora da ronda! Você vai gritar! E vai gritar. É. Ah, vai pior. Ah, vai pior. Que parque. Pô, eu já vejo rasteira, velho. O freio será a sua tuba. Sub-Zero vence. É isso que eu tenho que aprender, cara. Já faz uns dias já que eu tô aprendendo dos caras que só metem o spam, mas nem eu não faço isso, velho. Eu vou aprender a fazer isso também, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu comecei a perder, subiu todo mundo. Ih, rapaz! Não, tá chorando. Não, tá chorando. Ah! Que porra, hein? Valeu, valeu, tiro limpo. Muito obrigado, velho. Tamo junto, mano. Round 2, fight! Valeu, cara. Ah, nem que... Ah, nem que... Não, não, não. Não, 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 não... Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Sua alma jamais descansará. Sub-Zero vence. Oh, Ben, sabe o que tá faltando uma coisa nesse Crossplay Head? O quê? Torre, sabe? Tipo o rei do pedaço Aí podia participar Eu, você e o Kaia Não, eu tô firmando, eu não vou jogar mais não, velho Esse é o último dia que eu jogo Mortal Kombat Caralho Foi bom enquanto durou, mas eu não quero jogar mais Caralho Vai ser a live? Não, tô falando depois de acabar a live Ah Porque mano, eu não consigo jogar, velho É só você que joga Ah, porra, tá bom Mano, eu não tenho Furioushop, tentar um trelujo Ah, pode crer É porque mano, não tem condição É gelo, é rasteira Quando é o Scorpion, é combo infinito Cuxa bloat, combo infinito Cuxa bloat, quando é a outra lá Lavar o cabelo, agarra, não tem o que fazer Não tem saída Não tem saída Jogar sem angustiante Los 행ritos As merda Não tem saída Não tem saída E tem saída Eu já tô comandés Uó Is diamonds wild to Ah, perdeu o que está forte, perdeu. Errou. Ah, cagado, hein. Tá vendo? O garrão é garantido. Tudo é garantido em mim, mano. Tudo é garantido. Vamos brincar, vai de aleatório, vai. Ah não, pode pegar seus bonecos aí, velho. Não, cara. Mano, você pega qualquer boneco e eu não faço porra nenhuma, velho. Come on. Acabou. Acabou? Sim. Agora a live do Souza de Nutella. Cadê a live raiz? Redmi tá baiano certinho, olha o jeito que ele deitou. Como assim? Não entendi, Dot. Ah, eu que escolho, né? É. Black Market Hour. Big, se você jogasse com o meu primo, eu duvido você durar... 34 partidas que nem a gente tá jogando aqui, sem perder a paciência. Será que eu ofereço os nossos serviços? Você perdeu e serve com uma carteira feia. Eu acho que isso é um não. Round 1, fight! O que é esse povo? Enquanto o resto fica pulando, só vê os copos aqui. Black Market Hour. Olha só o outro. Não vou pôr na atleta. Não vou pôr na hora. Eu perguntei. É um gancho! Nossa... é aleatório mas você sabe jogar com o boneco não tô olhando e aí ó e e traz frente dele é clássico e esse aqui que é o da corridinha e olha os com aqui papapapa taca aqui de melhor não tenta aqui daqui velho e uma pena você jogava aqui Esse já era do... do... do Mortal 10. Sabe qual game que você era chato mano? Era o game lá no... do 10 cara. Meu amor hein. Ah, não pegou. Ah, então tá. Mano, olha essa espada dele velho. Eu nunca tinha visto essa espada. Final round, fight! Só... Mano... Ele saiu dele. Meu irmão, ele saiu dele. Ele saiu dele. Ele saiu dele. Ele saiu dele. Assi... Não, o quê? Não, não. Não! Não! É, David. Se eu dou uma 15 dec Iranian pra você mostrar sua peça no Live, qual peça você quer? Se eu atira... 10 bala? Se eu atira 7 bala? Ou você quer ver as lâmina? Eu duvido você doar 5 reais. 5 reais, eu duvido. Só para nós testar, para ver se não aparece ali na tela. Fatalidade. Kuddlecock vence. Não, agora não. Eu estou sem fome, eu estou puto. Puto. Caralho, velho. Ah não, aí você pediu demais, né, mano? Será que eu ofereço os nossos serviços? Errar é humano, já repetir o erro. Eu acho que isso é um não. Round 1, final. Será que esse bugou aqui de papar? Olha lá, ele pega um bagulho na mão, o que será que é aquilo? O que, o cabal? Não, Kotal, olha lá. Fiu? Nem. Essa está ali. Nossa, pensei que eu estava com a sua altura. Ah, não é nada, velho. Que feio. Achei que era chato bate. Como assim chato bate? Round 2, fight. Do aqui então, aí, para nós inventar um duvido. E aí, para nós inventar um duvido. Achei que é um duvido. Oxi. Achei que é um duvido. Nossa. Duvido de você doar então. Quero ver se é bom mesmo. O Red fala a mesma língua. O nosso favorito é o Tekken. Na verdade, mano, o jogo que eu mais gosto é o Street Fighter, velho. Realmente. É que ele tá exclusivo no PS4, velho. Eu quase consumi o Xbox e fui pro PS4 pra jogo do Street Fighter, velho. Se não, nunca que eu vou jogar Tekken e jogar só Street na vida inteira. Nem jogar nenhum outro jogo, se tivesse Playstation. Eu ouvi falar que o Street Fighter V tá meio zoado. Não tá nada. Boa! Qual que é o dele? Então manda a doação aí, quero ver. Ele vai ser bom mesmo. O fantástico dele é muito louco, mano. Isso é da hora. Fatalidade. Fatalidade. Mas aquele do Kotal Kahn também que ele joga o cara na pedra e vem correndo e dá um bicudão, velho. Nossa, é nervoso, mano. É nervoso, mano. É nervoso. Quero dizer. Ele vai ser. Festa. Pa, não. Pera aí. Agora, eu vou comprar uma moeda aí, velho. pra nós poder comprar um ziagra vamos lá eu não vou mostrar perto se fosse aqui ó se fosse aqui ó se fosse aqui ó hoje é dia de leveza de mortal combate isso caramba é 10 horas vei né to jogando com ele no controle aqui ó to batendo ele nos botão por isso que eu to perdendo os mortos são meus únicos parentes você nos dessorra round 1 fight vai não 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 e 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 Aqui, pare! Ah, não é possível! Round 2, combate! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acertei Ah, perdi essa Ufa, uma pelo menos Acertei Qual é o nome dele mesmo? Totalmente Frost O que é o? O que é o? O que é o? O que você tá jogando? Noob Saibot Ufa, é uma Depois de 10 do noob é uma da Frost Só vai Pelo amor de Deus Precisava de um incentivo Vou tomar um gole d'água agora Vou ficar muito louco Calma aí, não bate não Relaxa 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 Vambora Relaxa 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 Esses giratórios dentro Ta muito perigo Calma Me concentrei aqui. Me concentrei aqui. Round 2, luta! Eu tô apertando. Ah, não. Assim não dá, velho. Ai, vacinei! Vacilou? Peguei. Ah, vacinei. Ah, vacinei. Ah, vacinei. O que é isso? Não, não. Não ganhou. Não ganhou. Tá muito pessoal. Vixe, tá saindo... É, mano. Mais ou menos, Dot. Mais ou menos. Agora rola uma piscadinha, hein? Ó, tem uma sobrancelinha, hein? Você é louco. Vamos lá, então. Mano, cadê a doação, Tirulipa? O quê? Dá um gole aí. Tá aberto? Ih, caralho! Não vou abrir, não. O que aconteceu? Nossa! Caiu aí pra você, velho. Você que caiu no jogo... Não, a sessão do jogo não está mais disponível. Eita! Procurei de novo. 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 Poxa, eu tô na sessão. Eu, hein? Eu vou mostrar a peça pra ele, mano. Eu vou mostrar a peça pra ele, mano. A peça aqui, ó. Ah, eu não consigo te ajudar. Essa é a peça, moleque. Você viu o negócio? Vai ter que doatio. Eu mostrei a peça, tem que doatio. Pra porra. Senta aí. Que merda, hein? Próximo. Com o lado. Felipe Félix Gonçalves. Salve, salve, velho. Suco de laranja é bom. É bom demais, velho. Mano, 22, velho. Deixa eu ver a tamanho da peça. Mano, a peça dá um palmo e mais quatro dedos, assim, ó. Sei lá quanto dá essa porra, mano. Mas você viu o tamanho da peça, né? Quer que eu mostro de novo? Eu mostro. Peça de carne veiuda, velho. Calma aí. Calma aí, Big. Rapidão. Pode passar. Você enfrenta a maior Lin Kuei. Você enfrenta a maior Shaolin. Eu desprezo o Shaolin. Round 1. Faced. A peça de carne cheia de nervo aqui, ó. Logo da linguiçona, fi. Agora vai ter que doar os quentão, hein? Vai ter que doar os quentão, hein? Agora eu mostrei a peça cheia de nervo, fi. Vambora. Pode? Pode. 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 Vá, 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 vá. Fua, fua, fua. Ah! Não precisa ser, não é? Caraca! Ah, matou, velho. Me der. Agora, eu tenho paciência. Pra ter que o sol. Eu vou pra você! Não, não, não! Ok! Eu estou indo! Mano! Você também escutou? Uhum! Nossa! Ah! Que porcaria! Que porcaria! Vai rolar quentão, hein? Você viu ali? Ele pediu para mostrar o carnudo cheio de nervo. Fui lá, peguei a linguiça lá e mostrei para ele, velho. Agora vai ter que rolar o quentinho, mano. Cadê o tiro lipo? Vamos lá, assorta para nós. Tá febre. Até meu cérebro pulou lá, ó. Mano, você está com o dobro, velho. Tá 24 a 12, velho. PS4 contra... Contra Xbox, hein? Ô, rapaziada. Vamos ajudar aí, mano. Hashtag Xbox, mano. Levanta as mãos aí. Vamos dar força para o Red Dragon que nem o povo deu para o Goku, mano. Que? Vamos lá, vamos lá, vamos ajudar. Ah, o cara ficou causando aí, mano. Fazer o quê? O bot passa o facão, tio. Você enfrenta lá em Orlin, porém. Você enfrenta o Orlin, porém. O cara ficou xingando o Diego que está vindo comigo, mano. Eu expresso, xaulinho. Ficou zoando os 6 aí. Ficou falando para a Arya, não do Oaken então. Pediu a linguiça. Isso aí se chama cara toque. Não ouvi falar de pessoa tóxica. É isso aí. É, eu lembro muito bem. Eu conheço um cara que era muito tóxico, velho. É, era. Não sabe como é, né, Red? Ah, daquele jeitão, né? É, mas se não for essa parada, a gente não teria sido conhecido, não. Pode deixar o que é isso. Mãos tempos. Sabe quem é o Superfather, velho? É o Pass. Claro, tá tranquilo, Doc. Fica de boa, mano. Sabe quem é o Superfather, velho? Que jogava de fudento, velho? O P. O P. O Pass. Mano. Foi mal. Ai. Eita, foi mal. Eita, peraí, 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 peraí. Ah, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Parei, 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 peraí, peraí. Isso mesmo, Doc. Passou o facão, velho. É, rapaziada, o negócio é esse mesmo. Por isso que eu dei o moderador pro Dot, mano. Porque ele começou a falar porcaria e o Dot passa o facão e já era. Ah! O que fazer, mano? Cadê, cadê, cadê o Caio, Caio? Essa, você viu, Caio? Essa, você viu, Caio? Porra! Se não fosse a bateria poderia acabar. Eu desconcentrei. Graças a Deus, acabou a pilha do Big, velho. Ainda bem que acabou a pilha do Big, velho. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Cadê o Caio? Vamos, Caio! Vamos, Caio! Vamos, Caio! Pelo amor de Deus! Caralho, Caio! Caralho! Você viu essa, Caio? Essa foi pra tu, velho! Baralho, baralho, baralho! Ô Red, me deu mod pra manter a paz no chat. Só fiz o meu trabalho. Exatamente, velho. Chegando à 1.000 inscritos aumento do salário, hein, Dot? Mano, tem que deixar o pessoal aí no chat confortável, tá ligado? Não pode deixar alguém causando no bagulho, ou zoando o chato aí, mano. Concordo. Senão assim, o pessoal que tá de boa aí assistindo não vai querer assistir mais um monte de porcaria, tá ligado? É. Ah, não, velho. E aí, meu irmão. Vixi, ele mete o que? O jutsu, o chapéu voador ou não? É. Que isso? Não vi nada agora. Ah, mano. Eu acho que eu tô descolando qual que é o meu erro, velho. Qual? Quer compartilhar para o seu povo? Não, não quero não. Eu acho que eu tô descolando, velho. É porque é muito tempo sem jogar, né, mano? É, sou claramente o melhor. É muito tempo sem jogar. Revisão. Gostinha. Hoje é o meu erro. A gente tá esquecendo de andar em casa. Qual a gente faz? Eu acho que é muito tempo. Ah, meu irmão. O meu irmão. Eu não quero ir. Qual a gente tem que ver? É, eu não quero ir. Eu não quero ir, cara. O meu irmão é o meu irmão. É. Eu não quero ir. se fosse menos ia estar mais feio mas se fosse menos ia estar mais feio eu falo eu falo eu falo duvido caio já é trago caixão depois dessa caio caio estamos juntos eu não tenho nossa olha o chapeuzinho o chapeuzinho do Demon pegou pequeno a todo mundo Não, por que não saiu do atalho? Cancelou! Nossa! NOOOOOOO! Não! Aquele golpe da rasteira eu saí, cara. Depois do golpe eu vou tomar. E não vai virar. Virada de ano novo vai sair no telão do Red contra Sekiro. Meu Deus do céu! Ae! Olha lá! Chupa Diego! Tiro ali pra origem, velho! Meu pai! Voltamos para a ditadura. Você virar vai sair no jornal. Mano, tá ligado aquele jornal lá que o... Que o maluco assim, ele é meio velho e aí eles fizeram o Sekiro of the Banzai, mano. Até que o cara ia bater lá no piso lá e o cara bateu de forte demais com a espada e quebrou o piso. Então vai sair lá naquele maluco lá, mano. Na cidade alerta lá, velho. Ed Dragon vira jogo contra Sekiro Zero de Playstation, velho. E é assassinado no dia seguinte. NOOOOOOO! Imagina! O cara vai sair lá no meio do meu cabelo. Parece que já vai sair no final doink. O cara vai fazer outra ponta. O cara vai fazer outra ponta! O tiro ali já deixa o espíritu pra não sair na sua outra então. Oh! Sio! Puxastei agora. Nossa! Porque eu não sei. Não! Puxastei! Cadê que os blocos apostas? Nossa! Nossa! Isso é louco! O que é isso? Tá, a fóssil topo! Belo! Eita porra! Por que não pegou a fússil? Não pegou! Não pegou! Que mentira! Ah, pegou velho! Ah! Ah! Não vi Bernard, eu to jogando agora velho! Final Round, fight! é nossa mas eu não queria fazer isso Apenas! Faltam 11 galera, 489, 489 É galera, não vai dar para virar não, 1426 Você está louco Sub-Zero mataria você por... Ah, Sub-Zero mataria tudo mais Pega o Neil, Diego, não deixa a pessoa mexer Oxe É, o que eu mexo não para mais Ah, aquele igual pro giratório Ah, eu não tenho o que fazer, olha a minha vida Não Eu já até me descontrolei já, não sei nem o que fazer, pode matar Tá bom Ah Fério? Por que você está vestindo? O caminho é melhor Ah Round 2 Falt Nossa, achei que você não estava mais jogando não Que? Achei que você não estava mais jogando Falei de se mexer ali Mas eu não estou jogando desde quando começou Ah, mas olha isso Ah, mas olha isso Pô matar ele Agora vai ver o controle menor What? Não tem tanto Não tem como jogar, velho Não tem como jogar, tio Caralho Quando ele começa o combo Não tem como jogar Não tem como jogar Não tem como jogar Diego Ribas Quem que é Diego Ribas? Pode mandar, velho Mas se for para chamar para jogar Mortal Kombat Esquece, velho Acabando essa live eu estou desinstalando Porra, tio Agora se quiser jogar Tekken aí é comigo mesmo Mano Mano Antigamente eu jogava de Sony Mas como os caras me falam a Sony Não, não Põe o Kung Lao lá, tio Kung Lao? É, mano Põe essa porra aí Esse demônio Esse lixo de boneco, mano Porra, gente Calma Tomar no cu, velho Se foder Ah, eu não vou jogar não, tio Eu quero Kung Lao Kung Lao Pronto Pronto Você está desinstalando Se não seguir É nóis, cara Cansoons Island Reads Tamo junto, velho Segura que hoje vem Rage, mano Dot Vixe, tá desinstalando O Red falou minha língua É, eu tô puto agora Putaço É o Rage É o Rage no momento Tomar no cu Jogo maldito, velho Depois eu ganhar o caldo Por que que eu fui jogar esse lixo de jogo e fui sair do meu conforto, mano? Eu vou ser enfrentado na forma. Eu, mano, o rabo e o otário que teve a ideia fui eu, mano. Você me chamou pra mim. Eu não acabei. Não tem nada no que tem, não. Como esperar? O que é isso aí? Ah! FIM 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 OGr FIM EF 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 Kumblau vence! Realmente, o Dota está errado. O Dota está errado. Ele agarra, ele agacha, ele puxa, ele tira o cabelo. Joga na parede, chama o Negatriz. Não faço porra nenhuma no jogo, velho. Eu estou puto já, mano. Vai tomar no cu o jogo do caralho, velho. Maldito dia, viu, mano? Maldito dia. Esse é o foder. Jogo dos Infernos, mano. Acha mesmo que entende de disciplina? Bom, eu respeito. Vai tomar no cu. Chama esse Mizinho lá que eu quero jogar com ele para não adiantar a rede junto, mano. Penaço. Penaço. A combinação que eu não traço, velho. Penaço! Tem o mano peixe do caralho. Eu vou jogar Forona pra não ficar com essa raiva, tio. Ainda não! Penaço! Não! Tenho os Forona e eu mandava no David Forona. Era o que? O que você quer fazer? O braço, o braço que eu quero dar um abraço no meu vizinho para ele ter uma bala na costela dele de raiva, tio. Penaço! Ah, eu tô pegando aqui, ó. É pra apanhar. Mano, ali era punição. Nem a minha própria punição eu consigo, mano. Eu já tô até afobado já. Já tô batendo no ar. Por que eu não escapa dessa porra? Ah lá, a garrão é garantido, mano. Conviste ela! Kung Lao ganha! É, mas não era assim não, viu, Kai? É, mas não era assim não, viu, Kai? A última vez eu fiquei com 20 acima dele, tio. Quando eu tava jogando. Mas não era assim não, viu, Kai? Ué Eu acho que ele caiu, hein, mano Nossa, como é que eu vou fazer pra entrar com o grupo com ele agora, velho? Deixa eu perguntar aqui pra ele Ah, ele caiu Ah, Bernardo, a última vez que você pediu a live de tech Eu fiz a live e você nem apareceu, mano Eu não vou fazer tão cedo, mano Depois de hoje eu não vou fazer tão cedo de jogo de luta, mano Ah, Bernardo Ah, Bernardo Estou mil vezes mais feliz no GTA do que nessa porra aqui, mano Ah, Bernardo Fecha o grupo aí, mano Ah, Bernardo E aí E aí E aí Conteiros do grupo Vou formar pelos convite Fechou? Fechou aqui Pronto? Pronto? Ah mano, eu não parei com o MK por causa disso Eu parei porque eu... Não tinha ninguém pra jogar junto Pra jogar com o Big não dá não Só ele joga Aí ó Espera aí, deixa eu perguntar O GTA tá no Game Pass? O GTA tá... Então eu vou pensar nisso aí O GTA tá, o Tecmo 7 tá, o Red Dead vai vir Tá notado de jogo na Game Pass Hum, interessante Round 2, Fechou E aí velho Não saia porra de golpe mano Tô tomando essa coisa Tô desembraçado Acabou o jogo de novo mano Não saia porra de golpe de novo? Não, não quero que me ensine não. Tô louco? Tô apanhando mesmo, foda-se. Tentei tirar a porra de um agarrão, mano. Ok. Olha isso, velho. Eu podia ter feito o combo, mano. Por que eu não fiz o combo? Porque eu sou uma meba, velho. Eu já não consigo nem fazer o meu próprio combo, mano. Olha isso! Tá vendo? Mano, eu não apertei nenhum botão, velho. Por que que não acertou? Ah, os bagulho é mentiroso pra caralho, mano. Ah! 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 Brutalism. Sou claramente o melhor. Kung Lao wins. Flawless victim. É, e eu finge que é Kung Lao na live. Oxi! Mano, acho que eu vou trocar de lutador. Por que? Ah, porque você tá... Não, isso aí foi todos os bonecos, tio. Eu não consegui jogar com nenhum, mano. Não precisa nem trocar, não. Joga de Kung Lao mesmo. O cara gosta desse boneco, mano. Vou fazer um vídeo xingando ele, mano. Tá bom, tio vai xingar o Mortal Kombat? Vou. Ah, tinha movimento aqui, eu não aperto porra nenhuma e me acerta. Eu não tenho tempo de nada, mano. É só você que acerta, velho. Não existe nenhum jogo que não seja punível, mano. Não! Ah! 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 Um! Um! Ah! 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 Boa Como que você espera aqui? Round 2 Fight Ah Que sabe lima coisa? Não vou tampar lá em lugar só, né? Opa 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 Eu acho que eu vou jogar GTA no Xbox Final Round Fight Opa 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 Aí ó Eu não consegui acertar meu passo no fundo, velho Opa 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 Deixa eu ver aqui Opa 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 Ai ele dormiu ai? Não Ai que, sei la, só vai ta meio estranho Vou jogar a saideira mano Anchor Lex Então beleza Sub-Zero Você da pra esperar Bernardo? Você não ta vendo o que eu to jogando agora? O ar que vai ficar em nossos corações Vai ficar no meu coração e na ponta da minha faca cheia de sangue Porque eu vou matar um hoje Eu vou matar um filho da puta Eu vou sair pra rua só pra não matar alguém Eu vou matar um filho da puta Eu quero você né Eu quero você né Eu quero você né Duelo de titã tio Tá 31 a 14 mano Ch suffer Não Meu filho da puta Consegue Ou Um Feito Frente A Ah! Por que eu soltar o do céu? Boa! 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 Ah, vai! Ai! Caraca! Caraca! Apenas ele! Caraca! 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 Pegar o T quelques... Caraca! Andre? Caraca! Eu tenho que vir aqui e dar minha cara a tapa, apanhar pra caralho, ficar 31x15 e ele não vai lá jogar comigo. Se tem que for Street Fighter, até vai. É louco, tio. Street Fighter, até aceito. Pra vocês verem como é que é as pessoas, né? Street Fighter, até aceito. No Tekken, já tentei e não deu certo. Caio, vai lá nos vídeos do Bernardo pra você ver o Devil Jim dele. Daqui a pouco os caras vão me xingar na live aí. Ah, porra! É isso aí, rapaziadinha. Essa livezinha foi monstra. É isso aí. Na verdade foi uma bosta. Ah, mas valeu. Tamo junto. Valeu a todos vocês aí. É verdade. É verdade. Hoje foi triste, velho. Hoje foi triste. Achei que ia ser uma luta legal, que nem a última vez que a gente jogou, mas pelo jeito, né, mano? Ah, algumas foi, vai. Não, não foi não, tio. Não foi não. Eu não cliquei, tio. Eu não cliquei. Mano, todo agarrão garantido. Eu não cliquei. Eu não fiz porra nenhuma, tio. Eu não fiz porra nenhuma, tio. Não teve... Big, sabe o que foi o problema? Não teve luta jogável, mano. Não teve jogo. Foi você jogando. Nossa? Foi uma apresentação de você jogando, porque eu não joguei. Eu não fiz porra nenhuma, velho. Para, velho. Teve uns momentos que você tava... Você tava dando pressão lá. Tá pronto, cara. Boneco que você não sabe jogar? Sei lá. Boneco que você deixou? Ou que você não quis jogar? Não, não deixei. Não deixei. Sabe qual é? Aqueles momentos que você tava me dando pressão, eu tava descontraído. Eu tava distraído, quer dizer. Então, tá vendo? Entendeu? Eu tava distraído por causa daquele outro lá, tio Lili, pra lá. Entendeu? Aí ele me distraiu, já... Aí você já começou a ter pressão. Bernardo, você... Nós te amamos, mas foi um couro. É, foi um couro, velho. Hoje tá foda, rapaziada. O bagulho foi loucão, mano. Ah, mano. Achei que ia ser um jogo e não uma apresentação do Big, mano. Eu não quero comentar, não, velho. Não vou comentar isso que eu queria. Eu queria, mas não vou comentar, não, velho. Mano, rabbit, hoje foi o dia pra arrancar os pelos do meu cu, mano. Ô, Red, você lembra o que você disse? Por quê? Na live, o Dot está lá de prova, mano. Que... Se você perdesse, você ia enfiar o cigarro no cu. Ah, já paguei cinco, já, velho. Tá tudo fritado. O cu preto da porra também. Macaco, saco de merda, mano. Controle velho, não funciona pra nada. Célio é do fudido. Rinho morto, mano. Flácio de vagabundo. Faz nada, mano. Hoje eu tô no dia dos Rage, velho. Eu tô segurando o Rage, tio. Cara, na moral, eu acho que essa é a primeira e única live que você levou o peão. Mano, foi a primeira live que ele fez peão, meu. Não, não, mentira. Não é, não. Não é, não. A de Tekken toda vez eu levo o pau, mano. Caralho. É, mas é... Lá eu também pego os caras igualzinho você, Big. É 1.500 partidas, 2.000 partidas, 900... Partida não, vitória, na verdade, né, de ranqueada. Eu pego os caras 30 dan, 29 dan, 27 dan. Só pego o nego embaçado, fi. Nossa. É, eu tava assistindo umas lives esses dias aí de Tekken, cara. Aí eu tava vendo, caralho, mano. O bagulho lá é pesado, velho. O bagulho é forte, mano. Chama o SMzinho. Mano, eu sou louco pra jogar com o SMzinho. Sou louco pra jogar com ele, mano. Na moral, o Panai da Rage junto é o coelho, mano. Sou louco pra jogar com ele, mas como é que eu faço pra jogar com um cara desse, velho? Eu não sei como é que faz, velho. Se fosse, mano, é minha vontade, mas se Deus fosse a vontade de Deus também, eu ia jogar com ele com certeza, mano. Ai, como eu queria jogar com ele, velho. Mostra a peça pra encerrar a live, mano. Eu vou mostrar a peça pra vocês, velho. Vocês querem ver a peça mesmo, tio? Vamos ver. Cadê ele? Vocês querem ver a peça mesmo? Eu vou mostrar a peça pra vocês, velho. Cadê ele? O Caio adoro uma peça. Essa peça aqui é foda, velho. Você é louco. Olha o tamanho da bicha, tio. Meu pai do céu, velho. Olha aqui. Mano, eu não sei porque com a televisão eu preciso de um controle. Mano, ó. Vou mostrar o bagulho pra vocês. Esses dois botão, se vocês verem aí, tá apagado essa porra. Não serve pra porra nenhuma. Um troca canal, um põe volume. Nem sei pra que serve o número, porque ninguém usa número pra nada, tá ligado? Aí tem esse botão home, beleza. Opção. Fechou. Aí aqui tem seta, não serve pra nada. Botão pra DVD. Ninguém usa DVD. Nem Blu-ray, velho. Não existe mais isso. É tudo digital. E olha que o digital já vai sumir. Daqui a pouco vai ser tudo cerebral, tá ligado? Vai ser chip no lugar do cérebro. Aí tem bagulho aqui, ó. Play pra nada também. Esse aqui pra pôr o videogame. E esse pra desligar. O cachorro mordeu também não serve. Pra que que eu quero um controle desse, velho? Cê é louco, velho. Não tem cabimento, mano. Ô, fala pra mim, produção. Não tem cabimento, o bagulho desse tio. Não tem cabimento, velho. Realmente. Cê é louco. Eu jogo mil partidas e nada. Eu e o cara no bom. Eu quero os coreanos. Diz. Cadê a carnuda? Cê é louco, rapaziada. A carnuda, velho. A carnuda, ela tá esfriando um pouco. Ela tava de cuca quente. Eu coloquei ela no congelador pra esfriar a cabeça. Tava muito nervosa, velho. Tá ligado? E ela já deixou lá um... Um espacinho pra mim que eu vou dormir dentro do congelador hoje. Porque eu tô de cuca nervosa também. É bem linguiça. Pra que um caminhão tão... Mano, pra que um controle... É isso que eu tava explicando agora. Pra que um controle desse tamanho, velho. Não tem porquê, tio. Os cara é maluco, velho. Os cara é doidão, mano. Não, não. Olha o compartimento traseiro do controle, velho. Se liga. Duas pilha, velho. Duas pilha. Não. Duas pilha. Pra uma mini plaquinha fina. Pra apertar dois... Quatro botão no máximo, velho. Isso é louco, tio. Nossa, velho. Mano, Sony. Pelo amor de Deus. Dá um patrocínio pro Reddrago aí, velho. E dá um controle novo. Que o de ligar e desligar a TV não funciona, velho. Pelo amor de Deus. O cara que quer patrocínio com a Sony, tá ligado na Xbox, hein? E aí, pô? Eu esqueci, velho. Que é minha TV da Sony, mano. E aí, né? Como é que fica isso aí? Só LGBT hoje. Mano, a vida é GLBT, tio. A vida é mundo aberto. A vida é aceitar o que tem pra todo mundo, tá ligado, velho? A vida é isso mesmo, mano. O bagulho é pegar controle aqui, jogar na churrasqueira, atacar fogo, tá ligado? Pegar o CD, a capinha de Mortal Kombat do 11, que é digital. Eu jogo videogame junto. Pega a capinha do 10. Mano, vou mostrar a capinha do 10 pra vocês. Calma aí. Por que você não mostra pro povo? Já que você tá dando rage, por que você não mostra pro povo? Pegar a capinha do 10, ó. Pegar a capinha do 10. Joga match fogo também, tá ligado? Mano, comprei um bagulho pra me jogar jogo de luta. Agora eu tô frustrado de ter comprá-lo. Vou mostrar pra vocês também, velho. Red, mostra pro povo. Na moral, rapaziada. Ô Red, mostra pro povo você desinstalando o Mortal Kombat. Não, tá louco. Eu vou mandar só no seu zap, só, velho. Ô louco, tio. Você falou que desinstalar, concorda, povo? Não, não vou desinstalar essa porra não, tio. Eu sou brasileiro, cara. Será mesmo? Vamos botar então mais uma. Tudo ou nada? Tudo ou nada? Vocês querem? Ah, tudo ou nada? Eu não, não vou clicar de novo, tio. Eu não sou otário, não. Vocês querem uma partida? Tudo ou nada? Mano, se vocês... Se vocês... Se vocês arranjar mais 5 pessoas pra assistir essa live. Se tiver 10 pessoas assistindo, eu vou pro tudo ou nada. É, o foda é... Eu posso tentar, mas duvido, nego, né? E aí? E aí, pessoal? Eu quero ver o voto de vocês. Sim ou não? E aí? Tudo ou nada? Falta 5 pessoas, tio. Aquele recorde. Aquele recorde. Aquele recorde. Anula. É tudo ou nada agora. E aí? Vixe Maria. E aí? E aí? E aí? Cadê? 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 O Bernardo disse aqui. Cadê mais um voto aí? Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Não unir. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. rapaziada valeu todo mundo que acompanhou e aí não vai ter tudo nada não o mano o bruno mandando aqui bora mortal combate nada tudo nada tudo nada e ai meu deus tava desestalando o jogo bruno veio pedir mortal combate velho pelo amor de deus mano cara vamo voltar pra lá e vamo pra luta ei vai voltar pra luta tomaram o rabo velho não não tem essa de tudo ou nada o bruno quer jogar também agora a gente vai ter que esticar a mão um pouco eu tô do nada não não tem essa de tudo ou nada e agora tirei até o placar você três pessoas não tem como jogar nós três e não é infelizmente ainda não mas vai que os caras enfiam futuramente um rei do pedaço é sério que não só x1 tô entrando aqui de novo ah mas ele não vai ter como jogar o bruno é xbox por como ah e eu não vou comprar de novo um mortal combate né salve bruno e aí mano o bruno você deu uma sorte cara eu vou comprar um mortal combate para jogar mais bom já tava desinstalando o jogo já mano mas por que desinstalar o jogo mas por que desinstalar o jogo ah mano eu fui jogar com o big aí o bagulho ficou trinta e trinta e dois a a dezesseis para ele mano e eu não dá para clicar no jogo tio não tem o que fazer agarrão garantido o golpe garantido eu não aperto um botão defendo o golpe dele pega o agarrão o que tem que jogar o jogo lá mano você é louco tio jogo maldito velho jogo mal feito do caralho e ele tá jogando o dragão ball ainda o dragão ball sim cara eu já fechei mas eu quero patinar não o fighter z ah não o fighter z não pô cadê você vamo lá se você ganhar desistalo se eu ganhar você desistalo tomar no cu de jogo maldito velho galera vamo aí hashtag xbox e nada de ps4 tio vamo xingar vamo xingar não 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 mas você ia desinstalar mesmo red eu ia tio eu vou desinstalar essa porra de jogo aqui do caralho caralho mas por que mano ah porque eu gosto de tech mano eu não sei que nem que eu to fazendo aqui pfff puta ué red bugou aqui meu jogo mano o personagem e manda ver tá na tela preta aqui mano fechou então na verdade tá na tela preta e tá atualizando e reinstalando aqui mano vai levar uns 20 minutos mano quer jogar um tech pra nós esquentar quero deixa eu só deixa eu dar play no tech aqui deixa eu só eu jogar a ultima com o big aqui e essa porra desse jogo cara mano Beleza, então. Vou assistir. Vai ter live de tech ainda hoje? Não sei, mano. Live de tech? Jogar com o Bruno no tech é a mesma coisa jogar Mortal com o seu. Não clico, não. Ô, ele não jogou. É que ele tá mutado. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Ele me mutou. Eu não consigo escutar ele. Ô, desmuta o Bruno aí, tio. Calma aí, calma aí. Só dá sinal, cara. Não, mas deixa eu ver se jogar, cara. Eu não consegui desmutar ele, velho. Eu vou ver aqui o que que acontece aqui. Ei, eu ataco um delay só live, tá? Não, tem que esperar um pouquinho. Aí, aí. Voltou. Voltou? Voltou, acho que voltou. 3, pode contar? Vai. 3, 2, 1. Ah, você não tá transmitindo, não, mano? Eu tô. Eu li o YouTube pela Mix, pela Twitch. Ah, não consigo desbloquear o Big Divo, não. Não consigo ficar ali, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver teu jogo. Mano, olha isso, velho. O seu gancho tudo pega, tudo o seu pega, mano. Ah, jogo maldito, velho. Não é possível, mano. Faltou. Nem a punição não pega, velho. A punição do velho tá diferente. Sai, 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 sai. Oxe, nem a partipadão vai ter. Ah lá, mano. Ele pulou, eu dei o gancho e não pega. Se eu dei o gancho, o dele pega, velho. Quer dizer, se ele der o gancho, tá ligado? Tudo que ele faz, pega, mano. É diferente, velho. É diferente jogar vida. Por isso que eu falei que não tá assim. Ah, já era. Vai tomar no cubo. Nunca mais joga com você, velho. Nossa, tio. Vai, sai fora. Debocha mais, tio. Debocha mais, tio. Debocha mais. Não vou jogar mais nada que você ia ficar debochando, tio. Ô, loco, tio. Pô, mano, eu queria ver, Red. Não dá, mano, pra ver. Ah, eu não tive nem como jogar, tio. Os outros me charlando, cachorro pulando no colo. Ah, cê é louco. Daqui a pouco os caras vão querer me denunciar só porque eu... Tenta ver a... ...montar o cubaco, caralho.